E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Danilo, estamos começando mais uma aula de Geografia. Hoje nós vamos encerrar um tema que nós começamos algumas semanas atrás, que é os sistemas hídricos do nosso planeta. Já estudamos sobre os oceanos e mares, depois os rios, após os rios, as águas subterrâneas, na semana passada foi sobre as geleiras, e hoje, para encerrar esta unidade, esta temática, vamos estudar sobre os lagos. Quero começar lendo um texto com vocês. Esse texto fala da definição sobre o que é lagos segundo a geografia. Eu peço que vocês acompanhem a leitura comigo, por favor. Lagos são águas continentais, ou seja, nós não vamos encontrar lagos nos oceanos e nos mares. Nós vamos encontrar lagos na superfície terrestre, nos continentes. Geralmente, tranquilas, que se encontram armazenadas em depressões cercadas por terras. Quando falo depressões, lembra de quanto nós estudamos em geografia? Tem essa aula disponibilizada no YouTube. Se vocês quiserem, eu posso mandar o link. Depressão são áreas muito baixas, muito íngremes. Algumas depressões estão abaixo do nível do mar, outras depressões estão acima do nível do mar. Nós encontramos sempre uma depressão após um planalto. Eles podem ser formados a partir das águas da chuva, de nascentes, de rios que desagam nesta depressão, de mares antigos e do derretimento de geleiras. De acordo com a origem, elas podem ser classificadas em lagos tectônicos, vulcânicos, glaciares, fluviais, residuais, litorâneos e mistos. Então, todas essas classificações aqui são lagos. Não existe um tipo de lago. Existem vários tipos de lagos. E eu quero apresentar nesta aula aqui para vocês, ok? Quero começar pelos lagos tectônicos. Quando nós estudamos lá atrás, na formação do relevo, expliquei para vocês como ocorrem os processos tectônicos. E quando eu falo de tectonismo, estou falando sobre o movimento das camadas da terra, das placas tectônicas e dos terremotos. Opa, caiu aqui. Os lagos tectônicos são águas continentais que estão acumuladas em deformações na crosta terrestre. Ou seja, quando o solo se movimenta, ele pode alterar o relevo. Nós estamos vendo aqui uma área. Nesta área aqui, estão vendo um rio. Vamos supor que este terreno aqui se movimente por causa das placas tectônicas ou por um abalucismo e com um terremoto. E neste abalucismo e com o terremoto, o movimento da placa tectônica provoca ali um rebaixamento do solo. Nós sabemos que passa um rio ali. E vamos supor que ocorra a acumulação dessa água do rio nesta área onde ocorreu esse abalo sísmico, terremoto ou movimento de alguma placa tectônica ou do solo. Pode formar um rio. Então, se um rio, perdão, um lago, né? Então, se um lago surgiu por causa de um terremoto ou por causa do movimento de uma placa tectônica, chama-se de lagos tectônicos. Porque surgiu devido ao tectonismo, ao movimento das placas tectônicas ou deformações da crosta terrestre, como está aqui no exemplo. Seguindo, nós temos os lagos vulcânicos. Segundo a definição, basicamente, são lagas armazenadas em crateras de vulcões extintos. Quando eu falo vulcões extintos, é vulcões que não estão mais em atividade. Em uma forma mais popular, são vulcões que morreram. Então, nas crateras onde ocorriam as explosões, saia o magma derretido, as lavas, onde produzia toda a atividade vulcânica, quando o vulcão morre, pode se tornar um lago. Mas de que forma? Talvez através da chuva, através do derretimento de geleira, devido à região onde localiza-se esse vulcão. Ou a altitude, a altura desse vulcão. Então, quanto mais alto o relevo, menor é a temperatura. Pode ter alguma nascente nesta área, que pode armazenar a água e formar lagos vulcânicos. Em seguida, nós temos os lagos glaciares. Sua origem está relacionada com a ação de geleiras continentais e de montanhas. O peso do gelo pode gerar depressões no terreno e acumular a água pelo descongelamento. Ou seja, vamos supor que aqui no inverno tenha muito gelo. Aí vai juntando camada de gelo, camada de gelos por 20 metros de camada de gelo. O peso do gelo pode rebaixar o terreno. E quando chega o verão, por exemplo, a água no gelo vai derreter e a água vai escorrer, com exceção da água que ficou nesse rebaixamento. Que nem esse exemplo aqui. Lembrando também que muitos lagos podem surgir por causa do degelo das geleiras. Nós temos aqui essas geleiras, aqui em cima da montanha. No inverno, o gelo vai derreter, vai para áreas mais baixas. E se tem um terreno mais baixo, ele pode criar um lago. Um lago pode se dizer temporário, porque quando vira o inverno, essa água do lago vai congelar. E vai ser encoberto pela neve, pelo gelo, pela geleira. Tranquilo? Então, aqui nós temos um outro exemplo. Nós podemos entender ou compreender se é um lago glacial. E essa água aqui, em grande parte, veio por causa do derretimento das geleiras. Temos os lagos fluviais. Quando falamos fluviais, estamos falando as redes de rios. Certo? São formados a partir de um rio, conforme está dizendo o texto. Muitas vezes, ao longo de cursos de água, os sedimentos podem acumular-se em um meandro e represar a água do rio, formando um lago. Ou seja, pessoal, vamos supor, temos esse rio aqui. Esse rio, ele formou um lago aqui. A gente pode perceber que a água, ela continua o curso. Mas, em algum momento, os sedimentos, é aquela terrinha, é o solo que é carregado pela água. Em algum momento, talvez, se acumulou aqui nessa região, nesta área. Talvez há 50, 60, 100, 200, 300 anos atrás, foi acumulando, acumulando. E foi fechando e impedindo com que a água do rio continuasse seu curso. Existem alguns lagos que recebem água de rio e, quando ele enche, esse rio continua seu percurso. É como se tivesse uma entrada e uma saída. Ok? Lembrando que, para ser considerado um lago, tem que ter uma profundidade muito grande. Tem que ser cercado pela superfície terrestre. Aqui um outro exemplo. Provavelmente, essa aqui é a entrada de água de um rio. É uma superfície profunda. Mas, ela tem a saída aqui. E nós a chamamos de lagos fluviais. Temos também os lagos residuais. Resíduos de água salgada de antigos mares, que foram represados em virtude do movimento das placas tectônicas. Vou trazer um exemplo para vocês. Esse aqui é o Mar Morto, que fica ali na divisa entre Israel e a Palestina. O Mar Morto, ele tem uma grande concentração de sal. Então, até eu convido vocês a pesquisarem depois no YouTube, por exemplo. Coloca lá, Mar Morto, reportagem. Escreva assim. Vai ter muita reportagem das pessoas, os turistas que vão conhecer o Mar Morto. Tem uma quantidade muito grande de sal, que faz com que as pessoas flutuem, não afundem. É um assunto um pouco difícil, até para eu tratar o porquê que as pessoas flutuam. Porque entra ali mais na área da química. E eu não tenho um conhecimento tão aprofundado sobre a química, sobre a ciência, para poder explicar para vocês em detalhes, com muita afirmação, por que as pessoas não afundam no Mar Morto pela grande quantidade de sal. Segundo alguns cientistas, o Mar Morto é um mar que tem maior quantidade de sal do mundo. Então, todos os lagos que têm uma grande quantidade de água salgada e que são represados, como a gente vê aqui nessa imagem de satélite do Mar Morto, não tem saída. Ele recebe algumas águas, por exemplo, de outros rios. Mas essa água, ela é represada ali, não tem saída, só recebe. Esses lagos são chamados de residuais. Temos os lagos litorâneos. Os sedimentos depositados no mar pelos diversos cursos de água podem represar parte da água do mar, formando os lagos litorâneos. É um exemplo aqui, essa imagem de satélite. Talvez algumas centenas de anos atrás, não havia essa faixa de terra aqui, essa faixa de solo. Não havia. Mas com o movimento das ondas, da maré, foi empurrando os sedimentos, ele foi acumulando aqui. Porém, o que era para aqui ser a praia? Esse sedimento acumulado aqui criou um lago. E esse lago que fica próximo ali, sempre divisa com o mar, é chamado de lagos litorâneos, como nós estamos vendo aqui nessa fotografia. Essa fotografia não é no Brasil, certo? Na Flórida, nos Estados Unidos, nós temos aqui o mar. Esse sedimento trazido pelo mar foi acumulado aqui. E antes aqui, que era tudo mar, que era tudo junto, era um só, acumulou a água do mar aqui. Você vê que ela tem uma entrada e uma saída, porque a onda lança a água do mar para dentro do lago litorâneo. E quando acumula ali, o lago litorâneo joga um pouco, devolve para o mar. Então, quando vocês verem uma paisagem como essa, um lago próximo ao mar, vocês já vão saber que são lagos litorâneos. Aqui já encerrando, nós temos os lagos mistos, que são formados a partir da soma de vários fatores determinantes, que favorecem a acumulação de água. Um exemplo disso seria um lago que tivesse se originado a partir da ação de geleiras e da irregularidade da crosta terrestre, sendo formado, portanto, por dois fatores determinantes, distintos, diferentes. Vamos dar um exemplo. Vamos supor, esse lago aqui que nós estamos vendo, vamos supor que ele seja formado pelo derretimento das geleiras. Então, ele seria chamado de lago glacial. No entanto, se um lago é formado pelo derretimento de geleira e por um terremoto, por um terremoto, recebem duas classificações. Então, qual o lago ele é? Ele é um lago glacial ou um lago tectônico? Quando ocorrem essas indefinições, que vai definir como realmente forma esse lago, ele recebe o nome de lagos mistos. Então, vamos supor que este seja um lago misto. Tranquilo? Beleza? Facinho, facinho. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor, que eu estou aqui para ajudar vocês. Beleza? Não fiquem em dúvida, por favor. Ok, ok? Até mais. Um Feliz Natal a todos. Um Feliz Natal a todos.